A polícia federal americana pode investigar Brad Pitt por agressão ao filho. O FBI confirmou que recebeu uma denúncia sobre o comportamento do ator e está reunindo informações para ver se segue com uma investigação federal. Segundo a imprensa americana, houve uma discussão entre Brad Pitt e o filho Maddox no avião particular da família. A briga pode ter levado Jolie a pedir o divórcio e a guarda dos filhos.